Final de ano, chegando um monte de feriado aí, você tá querendo viajar com a sua família, tá na hora de trocar seu carro, viu? Então dá uma passadinha aqui na DJ Multimarcas em Saltinho, vai sair bom negócio pra você, carros top e o melhor, gente, com preço, procedência, avaliação e ó, tudo de bom. DJ Multimarcas, né isso, Diego? É isso mesmo, vem pra cá. Temos aí uma Ranger 2012 Sport, a gasolina completa, 4 pneus novos, o step da caminhonete nunca rodou, caminhonete é impecável. Essa caminhonete é de R$ 39.990, eu faço nela R$ 38.490. Olha só, gente, ele sabe negociar, viu? Segundo carro? Segundo carro é uma Saveiro Trend Gabina Estendida 2015, completa também esse carro pra R$ 36.990. Até roda, o carro tá show de bola, o terceiro eu tô apaixonada. Terceiro é um Fuso, esse carro é lindo, maravilhoso, 2016, é o mais top da categoria, banco caramelo, teto solar, roda 18, carro top, top. Esse carro de R$ 97.990, eu consigo chegar nele R$ 94.490. Gente, é coisa de cinema. Agora, pra finalizar, é um Jetta. Pra finalizar isso, é um Jetta TSI 2014, único dono, tá com 60 mil km, 4 pneus zero, toda a revisão feita na concessionária, carro impecável. Esse carro eu consigo fazer nele R$ 67.490. Gente, vem conferir de pertinho, o pátio tá cheio, DJ Multimarcas, o carro aqui, o Diego, ele escolhe a dedo, ele é muito minucioso nos detalhes. Tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. Vamos deixar o endereço do telefone. O endereço nosso é Avenida Florindo Caçano, número 2514. O telefone é 193439-1628. Vem pra cá. Tchau. Tchau.